No Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 1, versículo de número 14. Deus veio habitar conosco, é o tema da nossa mensagem. Há um cântico, até procurava ali com João, o João acho que não encontrou, mas é um cântico que talvez seja conhecido, talvez da maioria dos irmãos, talvez dos mais jovens não, porque é uma canção de uma composição que já faz algum tempo, cantada em nossas igrejas, que é cantando esse texto, né? E diz assim, o verbo se fez gente e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai. O verbo se fez gente e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai. Só fez coro comigo aqui, a Rosa e o Samuel ali, uma meia dúzia de crente, né? É sinal que a gente está envelhecendo, Samuel. Essa turma aí está desatualizada ou nós estamos envelhecendo. Eu acho que talvez as duas coisas, né? Mas essa era uma forma bastante consistente que os cristãos faziam, cantando as escrituras, e isso ajudava grandemente aos cristãos no armazenamento da palavra de Deus. Cantar a verdade de Deus, ela nos ajuda, ela tem esse poder, essa eficácia de fazer com que a verdade de Deus se assente no nosso coração, na nossa mente. A música tem esse poder, na verdade, de fazê-lo, né? Eu me lembro que as canções que eu aprendi na infância foram elas que marcaram aquela trajetória de formação do evangelho que foi alcançando os recônditos do meu coração. E tem sido assim. Então, quando nós nos atemos, quando nós voltamos às escrituras, cantamos as escrituras, há uma facilidade maior de abrigar a palavra de Deus. Mas esse é um texto que penso que é conhecido, conhecidíssimo. E eu quero lê-lo, então, com vocês. E peço a vocês que me acompanhem na leitura, que diz assim, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus veio habitar conosco. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, Redentor da nossa vida, aquele que veio e que se entregou por nós e na cruz levou todos os nossos pecados. É em nome dele que nós te suplicamos nessa manhã, mais uma vez. fale conosco, fale com a noiva do teu Filho nessa manhã, traga-lhe a memória, essa verdade gloriosa, trazendo ânimo e trazendo alento para o nosso coração, dessa verdade sublime, Senhor, e que nesta ocasião, de modo particular, neste mês, nós nos voltamos a ela, com veemência, com anseio, com desejo de que, ó Deus, o nosso coração se alegre, que o nosso coração se regozije em ti nessa manhã, por conta dessa verdade gloriosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, ele serviu para a igreja, especialmente em dois concílios da igreja cristã, no concílio de 325, quando então estava sendo questionado a verdade bendita acerca do nosso Salvador. Depois, em 451, novamente, esse texto foi tomado novamente para trabalhar, e naqueles contextos se questionava, e ele serviu para ajudar na formulação da Cristologia. Se, por um lado, em algum momento, se dava muita ênfase à verdade da divindade de Cristo, por outro lado, em alguns momentos, se dava a ênfase demasiadamente à humanidade de Cristo. Esses concílios, então, surgiram, e esses teólogos, esses irmãos, debruçaram sobre a verdade das Escrituras para formular a doutrina da Cristologia, ou Cristológica. E isso levou, pelo menos, cerca de cinco séculos. Cinco séculos, os irmãos voltando às Escrituras para trabalhar essas verdades, porque a verdade acerca de Cristo nessas facetas que, às vezes, ganhavam um lado extremo, se negando à outra, a outra hora, sufocando uma e dando ênfase demasiadamente a uma. Esses irmãos, então, procuraram mostrar a conciliação da divindade de Cristo e da humanidade de Cristo. Ela não pode dissociar essas verdades. Fazê-lo é negar a pessoa bendita do Salvador, tal como ele se revelou nas Escrituras Sagradas. Nós temos nas Sagradas Escrituras, nos evangelistas, ou nos evangelhos sinóticos, como nós costumamos chamar, isto é, no evangelho de modo mais particular, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, essa verdade acerca do nascimento de Jesus de modo mais pormenorizado. A Marcos, ele não trabalha essas verdades logo no início do seu evangelho. Ele não fez aquilo que Mateus e Lucas fizeram. Mateus e Lucas, eles fazem uma narrativa de um mensageiro de Deus falando com Maria e falando também com José, num contexto em que José, diante da situação, pensava em seu coração ou já havia tomado a decisão no seu coração de deixar Maria, porque descobriu que Maria estava grávida então você vê que esses evangelistas, eles são mais detalhistas no que diz respeito aos momentos, à vinda de Cristo, ao nascimento de Cristo. Agora, diferente, o evangelista João, diferente de Mateus e de Lucas, ele não trabalha como eles trabalharam. Mas ele trabalha, o que eu quero dizer é que ele não usa a mesma linguagem que eles usaram, ele não faz uma narrativa como eles fizeram. Embora ele esteja tratando da mesma verdade, com a mesma profundidade. E de modo bastante particular, João traz essas duas verdades, da divindade de Cristo e da humanidade de Cristo. e eu queria que você prestasse atenção como que João, no seu prólogo, ele constrói essa verdade escrevendo para os seus leitores num contexto em que essa verdade ora da divindade de Cristo, ora da humanidade de Cristo, estava sendo atacada, ou atacadas. Então, veja no versículo 1, texto que você bem conhece, como ele inicia o seu evangelho, ele diz assim, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E preste atenção nisso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Érix, me dê um pouquinho de retorno aí, por favor. Então, veja só como que João começa o seu evangelho, e à medida que ele avança, você vai perceber, por exemplo, no versículo 15, que quando ele atrasse o elemento da verdade que enfatiza a narrativa agora do primo de Jesus Cristo, de João Batista, do seu ministério, preste atenção como ele traz essa verdade no contexto em que João Batista atesta a divindade de Cristo. Diz assim o versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse o que vem depois de mim, contudo, e vem depois de mim, tem contudo a primazia, preste atenção nisso, tem contudo a primazia por quanto já existia antes de mim. E veja como ele repete isso no versículo de número 30, é este a favor de quem eu disse após mim, vem um varão de quem, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ora, nós sabemos que cronologicamente, João Batista foi gerado, primeiro que é Cristo Jesus, só que quando João vai dar testemunho, ele fala assim, ele já existia antes de mim, novamente, como que fazendo o casamento daquilo que João, o evangelista, vem registrando no início do evangelho, atestando, portanto, a deidade do nosso Salvador, mostrando, por exemplo, portanto, que ele é eterno, que ele é Deus de Deus, que ele é luz de luz, que ele é Deus do verdadeiro Deus, da mesma essência, com o mesmo poder, que deve ser adorado quanto, tanto quanto Deus Pai. Então, João, ele trabalha isso, mas ao mesmo tempo, João, nessa estrutura, no verso que nós vemos, de modo particular, ele destaca a humanidade, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, o lobo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O que João está fazendo, portanto, como nós vemos aqui, o evangelista, ele parte da eternidade para o temporal, ele parte daquele, o elemento que é infinito, Deus infinito, Deus que estava com o Pai, para o finito, ele parte dos céus para a terra, ele parte de cima para baixo e vai construindo e mostrando que essas verdades andam de mãos dadas, elas não podem ser dissociadas, elas não podem ser separadas, tanto uma quanto a outra, são igualmente importantes, irmãos. E nessa oportunidade, nesse texto, um texto pequeno, mas que entretanto é grande no seu conteúdo, pequeno no que diz respeito no número de palavras, mas grandioso e profundo naquilo que tem para nos ensinar, para trazer a nossa memória e ao nosso coração, eu quero nessa manhã mostrar a vocês, trabalhar com vocês o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Eu quero que você preste atenção o que aconteceu na linguagem de João, o que ele está trazendo, o que aconteceu nesse registro bíblico de que o verbo se fez carne e habitou entre nós, como aconteceu a encarnação do verbo e por que aconteceu a encarnação do verbo de Deus. Veja aqui o texto sobre o que aconteceu, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em primeiro lugar, o que aconteceu, a encarnação do verbo. Preste atenção nisso. E a encarnação do verbo de Deus ou da palavra de Deus, do filho eterno de Deus, é uma linguagem utilizada para falar que o filho eterno de Deus, o eternamente gerado, ele assumiu, preste atenção nisso, ele assumiu a nossa natureza com todas as propriedades da natureza humana, exceto no que diz respeito ao pecado e as suas prerrogativas. Olha que coisa extraordinária, e preste atenção por que que os nossos irmãos lutaram, advogaram, se debruçaram em torno disso, porque negar, desprezar essa verdade, iria comprometer o evangelho de Deus, porque isso é o evangelho de Deus. É enfatizar que ao mesmo tempo, o filho de Deus é eterno, é divino, tanto quanto o pai, da mesma essência do pai, mas ao mesmo tempo é necessário dizer que ele assumiu a natureza humana, ele se fez carne, ele se tornou carne e habitou entre nós. E isso é importante você entender, preste atenção nisso, isso é maravilhoso, quando nós temos a compreensão linear, histórica, da revelação progressiva. por exemplo, eu trago a sua memória o fato de que o texto diz lá no Gênesis capítulo 3, que na viração do dia, isto é, ao entardecer, Deus vinha para se encontrar com os nossos primeiros pais, Deus presente, ou a presença de Deus no Éden. O povo de Deus então, depois dos patriarcas, os descendentes de Abraão são levados para o Egito e quando eles são tirados do Egito, a presença de Deus, ela passa a se manifestar, dentre outros modos, nas teofanias, por meio de um objeto móvel, que por ordem de Deus, o povo deveria construir, me refiro ao tabernáculo, a tenda do tabernáculo. E é interessante isso porque dentro da tenda do tabernáculo ficava a arca, símbolo da presença de Deus. Presença de Deus no Éden, Deus vinha visitar os nossos pais, presença de Deus no tabernáculo, a arca da aliança dentro da tenda, de sorte que isso era tão importante, essa ideia da presença de Deus, preste atenção como é que está sendo construído e como que João vai usar uma linguagem para trazer a memória dos seus leitores, aquilo que eles já conheciam, mas agora numa amplitude muito maior, mais sublime, gloriosa, do ponto de vista daquilo que a revelação está acontecendo, o ápice da revelação de Deus em Cristo. Eu chamo a sua atenção e peço que você vá comigo ao livro do Êxodo, no capítulo de número 25, dentro do contexto que Deus está dando instruções a Moisés para a construção do tabernáculo, capítulo 25 do Êxodo, versículo de número 8, veja o que Deus diz para Moisés e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, preste atenção nisso, para que eu possa habitar no meio deles, de sorte que quando eles fizeram então a tenda, o tabernáculo, esse objeto móvel e que dentro dele ficava a arca da aliança, quando o povo rumou definitivamente, o povo está a caminho da terra prometida, é interessante que quando o povo parava para acampar-se, a ordem era que deveria ficar três tribos ao sul, três tribos ao norte, três tribos ao leste e ao oeste e a tenda então era colocada no meio do arraial, as três tribos que estavam ao sul deveriam ficar a arca de frente ou a tenda de frente para eles exatamente no meio do ajuntamento, todas elas como que tendo a possibilidade de contemplar aquele objeto, símbolo portanto da presença de Deus, chega o tempo então muito tempo depois em que o descendente de Davi Salomão agora vai construir o templo e novamente o templo traz essa ideia de presença de Deus e isso era muito importante para os nossos irmãos daquele momento daquele tempo agora meus irmãos dentro de todas essas simbologias de tipos de manifestações de Deus de presença agora João ele traz essa linguagem tendo isso em mente presença de Deus no Éder presença de Deus no Tabernáculo presença de Deus no Templo e o Templo depois até foi destruído inclusive depois com a reconstrução do Segundo Templo e o povo está muito abatido o povo vive uma espécie de nostalgia porque o povo lembra-se como era o antigo templo com a sua pompa com a sua estrutura e então feito o Segundo Templo o povo chora alguns se alegam a geração que não conhecia o primeiro tempo se alegra mas a geração que conhecia chora e aí é preciso que Ageu diga ao povo que a glória do Segundo Templo será maior do que a primeira veja só Ageu não está falando da estrutura agora que é erigida por aqueles irmãos que voltaram do cativeiro do exílio Ageu está trazendo luz lançando como que fazendo com que o eco da sua voz avance para adiante quando chega nesse exato momento agora João tem tudo isso em mente dessa ideia de presença de Deus de Deus do Deus que se manifestava e agora João vem para dizer o seguinte que a presença de Deus no meio do seu povo se deu por meio da encarnação e o verbo se fez carne e habitou entre nós olha só que coisa magnífica isso é algo sublime algo que traz assim um impacto para aquela geração para essa ideia de que eles o tempo todo naquela caminhada está experimentando vivenciando aqueles símbolos aqueles tipos e de quando em quando a manifestação de Deus inclusive você nota aqui o conceito glória porque tem a ver com aquelas manifestações só que agora não por meio dos símbolos não por meio de nuvem não por meio da coluna de fogo mas na presença do filho de Deus que se fez homem irmãos isso é extraordinário foi extraordinário para aqueles irmãos primeiros irmãos que leram este evangelho deve ser extraordinário para nós que recebemos hoje que voltamos às escrituras e percebemos portanto esse registro tendo isso em mente a palavra se fez carne e habitou entre nós e mostrando assim portanto que a presença de Deus e aí evocando a linguagem utilizada por Paulo aconteceu na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei gente essa é uma linguagem que está ancorada que está apoiada na escritura do antigo testamento o tempo todo essa linguagem que fala da mulher essa linguagem que fala do descendente da mulher essa linguagem que fala daquele que nasceu sob a lei é algo que precisa ativar nossa memória visitar o nosso coração inclinar nossa alma para adoração para aquele que abriu mão dos céus da glória que ele tinha junto ao pai como ele mesmo ora no evangelho no capítulo 17 na linguagem de Paulo ele se esvaziou assumindo a forma de servo e sendo obediente a morte de cruz essas coisas precisam mexer com a igreja irmãos parar numa época como essa mês de dezembro em que há tantos equívocos desvios acerca do Natal dessa coisa que a gente escuta do espírito natalino da magia do Natal mas quase sempre quase sempre com raríssimas exceções voltada para a questão do mercado voltado para a questão das mesas fartas dos francos assados do peru do chester dessas coisas todas dos banquetes que são arranjados das famílias que se encontram e que entretanto acaba se perdendo a essência da mensagem do que seja do que verdadeiramente aconteceu aconteceu que na plenitude dos tempos Deus veio habitar com o seu povo na pessoa bendita do seu filho Jesus ele se fez homem ele se fez homem o verbo poderoso de Deus o verbo que estava com Deus o verbo que é eterno assim como o pai o é o verbo dinâmico criador se encarnou o verbo se fez carne e Deus veio morar com o seu povo louvado seja Deus isso é maravilhoso isso é extraordinário quando o pai criou todas as coisas lá estava o filho o texto que nós lemos no João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez ele é o criador ele é o sustentador da criação juntamente com o pai e agora ele se encarnou de João se fez carne dizer portanto irmãos que a palavra se encarnou é o mesmo que afirmar que Deus assumiu a nossa estrutura física é importante isso eu repito dizer que a palavra se encarnou é o mesmo que afirmar que Deus assumiu a nossa estrutura física na pessoa do seu filho por quê? porque tinha algumas pessoas algumas pessoas que lideravam inclusive que estavam no seio da igreja conhecido como a heresia docética ou docetismo que negava a verdade da humanidade de Cristo diziam que na verdade o que se viu do verbo eterno que se encarnou na verdade era uma semelhança humana uma aparição parecia-se com o humano mas não podia ser dito efetivamente que ele se fez homem e por que isso? porque aquelas pessoas influenciadas pela filosofia grega para elas era inadmissível dizer que Deus se fez homem portanto se tornando matéria porque para esse tipo de visão a matéria é má a matéria é terminantemente má então não dava para admitir de acordo com esses hereges que adentraram a igreja que estavam ali influenciando a igreja membros da igreja dizer uma coisa dessa e portanto quando João escreve esse evangelho e nós vamos perceber isso também na sua carta e eu peço que você vá à primeira carta de João isso é vital porque isso é pedra de toque não dá para dizer uma coisa e negar a outra é comprometer a mensagem do evangelho a mensagem da redenção e veja portanto essa ideia física e de que era necessário mais adiante eu quero chegar nesse ponto veja lá na primeira carta de João nos primeiros versos do primeiro capítulo como que João novamente me parece que escrevendo a carta depois de um tempo de escrever o seu evangelho esses líderes esses falsos mestres eles estavam ali ainda influenciando preste atenção como que João inicia a sua carta o que era desde o princípio o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e preste atenção nisso e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida nós não apenas vimos nós não apenas temos visto nós apalpamos pense por exemplo que João por ocasião de uma refeição em que João coloca a cabeça no peito do Senhor Jesus nós o apalpamos nós o abraçamos nós estivemos com ele então isso é uma verdade irmão central veja no capítulo 4 quando João vai falar de pessoas que ainda estão influenciando a igreja olha o versículo de número 2 diz assim nisto conheceis ou reconheceis o Espírito de Deus que todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus pelo contrário este é o Espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido que vem e presentemente já está no mundo olha ainda na primeira ou na segunda carta de João no versículo de número 7 primeira carta de João segunda carta de João melhor dizendo no versículo 7 porque muitos enganadores tem saído pelo mundo fora os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne assim é o enganador e o anticristo o senhor vai dizer olha essas pessoas que estão aí que negam a encarnação de Cristo são filhos do anticristo são pessoas que são conduzidas pelo Espírito do anticristo porque não pode se negar essa verdade de que o filho de Deus se fez carne então quando nós estamos falando dessa verdade cristã deste mistério da fé cristã como os teólogos costumam chamar dessa verdade bíblica nós estamos falando em outras palavras que Deus assumiu a nossa estrutura física é como se nós voltássemos e eu convido a você para que você volte manuseie as escrituras aí comigo e vá para o livro dos salmos do salmo 139 versículo 13 salmo 139 versículo 13 pense na ideia porque este é o princípio que também está regendo tudo o quanto nós ouvimos nos evangelhos sinóticos e essa verdade que João traz nessa linguagem e o verbo se fez carne e habitou entre nós pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio da minha mãe a mesma constatação que o salmista está fazendo aqui acerca da sua criação deste modo como ele vai chamar este modo assombroso como Deus me criou este mesmo princípio dentro da ordem da criação exceto no que diz a não utilização do homem para gestar o nosso amado salvador porque não houve intervenção por parte do homem a mulher foi usada como recipiente conforme a profecia Deus escolheu uma donzela no meio de muitas outras que ao ouvir a mensagem falada abriga no seu ventre a mensagem encarnada a palavra encarnada do mesmo processo como as demais crianças são gestadas no sentido de que são formadas no seio ou no interior de suas mães assim irmãos aquele que é eterno aquele que é infinito aquele que estava em toda a eternidade com o pai agora se torna a semente que fecunda o óvulo da mãe de Maria e segue todo o processo da formação dos tendões dos músculos da estrutura da estrutura óssea do coraçãozinho de tudo quanto nós sabemos hoje em que os cientistas ficam boquiabertos ali estava o eternamente Deus no ventre da Virgem Maria e era necessário que assim acontecesse fazia parte do plano de Deus para a nossa redenção se por um lado nós vemos este princípio no livro dos salmos que penso que nos ajuda a entender isso por outro lado assumir a nossa estrutura também tem a ver com o que nós encontramos no versículo ou no salmo de número 103 salmo de número 103 quando o salmista ele vai falar também da fragilidade da sua fragilidade gente nós estamos aqui preste atenção nisso mantenha sua bíblia aberta aí no salmo de número 103 no versículo de número 14 nós estamos falando aqui daquilo que a gente chama na teologia o primeiro estágio da humilhação do filho de Deus de esvaziar de deixar de deixar a glória de deixar a sua convivência estreita com o pai e assumir a estrutura humana efetivamente de carne e osso e então veja no versículo de número 14 quando diz assim pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó o conhecimento de Deus aqui dentro desse contexto que o salmista está falando tem a ver com conhecimento inato que está na natureza de Deus não é um conhecimento adquirido como nós isso é conhecimento que faz parte da essência de Deus conhecer a estrutura mas o que nós estamos falando agora da encarnação de Cristo não tem a ver com esse conhecimento tem a ver com conhecimento experimentado ele experimentou o conhecer a fragilidade da estrutura humana irmão irmão vocês estão aqui comigo amém voltei naquela fala ele não conhece só apenas durante um tempo ele conhece porque faz parte do seu conhecimento mas agora quando ele se encarna quando ele passa por todo esse processo no ventre da Virgem Maria um mês dois meses três meses até chegando ao nono mês para nascer efetivamente cumprindo com este processo natural digamos assim ele experimenta a sua ou a nossa fragilidade da estrutura ele certamente dentro de tudo aquilo de umas coisas que nós ouvimos tão belamente no outro dia quando o nosso irmão Carlito falava de ele balbuciar as primeiras palavras de aprender e que necessitando ser amamentado pense nessa fragilidade da estrutura quando ele deu os primeiros paicinhos quando ele tropeçou ralou o seu joelho chorou ali como uma criança como as demais crianças ele conhecendo a nossa estrutura a fragilidade da nossa estrutura as limitações da nossa estrutura lá estava o nosso salvador e portanto ele teve que se encarnar para assim proceder e alcançar e executar a nossa redenção ao assumir a nossa estrutura ele teve fome ao assumir a nossa estrutura ele teve sede ao assumir a nossa estrutura ele teve cansaço ao assumir a nossa estrutura ele precisou dormir ao assumir a nossa estrutura ele ficou angustiado ao assumir a nossa estrutura ele se entristeceu ao assumir a nossa estrutura, ele sofreu o castigo que nos traz a paz. E mesmo passando por tudo isso, ele não deixou de ser o Emmanuel, o Deus conosco. Assumindo a nossa estrutura, ele não deixou de ser Deus, 100% Deus, 100% homem. E era, irmãos, e por que isso teve que acontecer? Para que houvesse identificação com aqueles por quem ele haveria de morrer. Ele precisava, e ele precisou ser um de nós. Ele é o segundo Adão. Assim como o primeiro Adão foi submetido ao teste da obediência, foi tentado por Satanás, o segundo Adão de carne e osso é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado igualmente. A diferença é que o primeiro Adão estava no paraíso, e o segundo Adão é levado para o deserto. O primeiro Adão tem todas as regalias de alimentos, de modo farto, de modo variado, lá no Éden. Ele está no deserto e não tem o que comer no deserto. Ele está se identificando conosco. Vejam um texto em Hebreus, texto na Carta aos Hebreus, capítulo 2. Esse texto é magnífico. É um texto para você grifar na sua Bíblia e nunca mais esquecer, pensando nessa ideia de que a encarnação de Cristo o levou a identificar-se conosco, na estrutura, em tudo quanto mais envolve a nossa estrutura, exceto no que diz respeito ao pecado. Veja, capítulo 2, versículo 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora, preste atenção. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele não apenas faz ideia do que você enfrenta das suas lutas. Ele sabe o que é isso. Ele sabe dessas coisas que nos acontecem, que envolvem a tentação, não só no sentido de coisas que vêm para tentar fazer com que pequemos contra Deus, em que somos assediados para violarmos a lei de Deus. Ele, essa ideia de tentação, é a ideia também de provação, de lutas, de sofrimentos que vêm. Ele se tornou, diz o texto aí, convinha que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ele ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. E aí o texto diz, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Oi, irmãos. Às vezes nós sucumbimos, porque nos esquecemos da identificação dele conosco, dos assédios que acontecem, das lutas que se travam, do sofrimento que aparece, porque nós nos esquecemos da identificação, e além de, e quando nos esquecemos da identificação, perdemos a oportunidade de pedir socorro nos momentos de apuros. Eu fui contratado para trabalhar em uma empresa de transporte coletivo, na cidade de Vitória, e quando eu adentrei naquele mundo, naquele contexto, e foi um momento em que o Senhor Deus havia me convertido, e quando o Senhor Deus me converteu, algumas coisas que nós pensávamos que tínhamos, ele retirou, porque aquilo era algo que envolvia o nosso coração. Então, ele nos tirou, nos despiu da nossa autoconfiança totalmente. Nos habilitou a confiarmos nele inteiramente. E eu entrei nesse contexto sem nenhum tostão. E eu descobri logo no primeiro dia, quando eu trabalhei com... Nessa época eu entrei como cobrador, e eu fiz a primeira linha, e no término da escala, o motorista olhou para mim, olhou nos meus olhos e disse assim, olha, hoje, como sendo o seu primeiro dia, eu não vou reivindicar a minha parte não, mas amanhã tem que botar aqui na minha mão a minha parte. Eu falei assim, mas como assim? Nós somos sócios da empresa agora? E aí eu entendi que havia um nível acentuado de corrupção, de pessoas que estavam na empresa e que se apropiavam dos recursos que eram legítimos à empresa, dando um jeitinho para que os passageiros adentrassem, usufruíssem do transporte, e então o cobrador tinha que dividir com o motorista. E eu estou nesse contexto em que o Senhor Jesus me alcançou. Eu falei, meu irmão, não vai rolar, não vai dar certo, não. Eu não vou falar para você de onde eu vim, o que eu fazia, mas essas coisas não vão acontecer. Ele falou, pois bem, eu vou amanhã, tenho que separar a minha parte. No outro dia, graças a Deus, me escalaram com a outra pessoa, a providência de Deus me livrou daquele homem. Mas isso não diminuiu o assédio, não diminuiu a pressão. E à medida que eu transitava naquele contexto, eu fiquei estigmatizado. Quando eu surgia, eu percebia, os colegas faziam sinal um para o outro, como dizendo, é, vem aí o sujeira. Se ele vai trabalhar na linha onde eu trabalho, mostra que aquela linha tem X de rendimento. E quando nós vamos, os rendimentos caem. Obviamente que o administrador da empresa ia chegar à conclusão que tinha alguma coisa errada. Mas essas coisas avançando, eu fui ganhando o respeito das pessoas. Porém, as vozes foram me seduzindo aos poucos. Porque eu comecei a chegar na tesouraria para prestar contas e eu ouvia os colegas falando, hoje rolou tanto, hoje rolou X. E eu comecei a perceber que aquelas pessoas ganhando a mesma quantia que eu ganhava, tinham carros novos, carros novos, motos. E eu comecei a olhar para aquilo, irmãos, e aquilo começou a azedar o meu coração, começou a alcançar a minha mente e o meu coração de alguma forma. E eu me voltei para Deus e falei, Senhor, numa madrugada, saindo de casa, dobrei os meus joelhos e abri a escritura nesse texto e deparei-me com essa verdade gloriosa, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Botei a minha boca no pó, chorei, falei com o Senhor, e que eu desci enfraquecido, pequeno, fraco, mas quando me levantei, me levantei como um gigante, me levantei fortalecido, me levantei ajudado, eu pedi socorro. E aquele que entende as minhas fraquezas, aquele que experimentou e que viveu de acordo com a minha estrutura humana, me acudiu, me ouviu, me fortaleceu e não deixou com que eu sucumbisse, porque ele se identificou comigo, ele conheceu as minhas dores, ele conheceu as minhas tentações, as minhas seduções, e porque as conheceu, me ajudou e me assistiu, irmãos. Nós sucumbimos às vezes, porque nos esquecemos que o eterno Filho de Deus se encarnou, nós sucumbimos às vezes, porque não pedimos socorro, aquele que sabe o que é ser tentado. Ô meu irmão, se você está sendo seduzido lá no seu trabalho, se tem uma voz da serpente ecoando no seu ouvido, peça socorro ao Senhor nosso Deus. Ô minha irmã, se está difícil para você segurar a onda, peça socorro. Ele sabe que você precisa de auxílio. Ô meu jovem, se você no namoro está sendo seduzido, tentado, peça socorro. Ele sabe o que é essas coisas. não importa quais sejam as naturezas das seduções, das tentações, das crises, ele sabe, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele se fez carne, ele se tornou um de nós. Mas, em segundo lugar, como aconteceu a encarnação? O texto diz, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Esses são dois conceitos que João está usando. Ah, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eu mostrei a vocês, procurei caminhar com vocês, construindo essa ideia da presença de Deus. O que João está usando nessa linguagem rica, irmãos, e profunda, é o apoio da revelação da escritura do Antigo Testamento. Quando ele usa o conceito graça, aqui o conceito verdade, esses são dois conceitos da aliança, que no Antigo Testamento são traduzidos por bondade de Deus e fidelidade de Deus. Essas coisas são inseparáveis. João tem isso em mente, João quer trazer isso para os seus irmãos, os seus ouvintes. Essa ideia de inundação na história, no tempo, no espaço, de graça, abundante graça, de inundação, da fidelidade, da verdade de Deus em Cristo. E Jônatas, Jônatas tem uma aletéia em casa, né? Aletéia, verdade. Graça, charis e aletéia, verdade. Ele diz, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio. cheio de graça e de verdade. E essa palavra graça, ela vem para acentuar duas verdades interessantes, maravilhosas. Primeiro, para enfatizar a total pobreza do ser humano, a carência do ser humano. E segundo, para mostrar a manifestação abundante da graça da qual nós necessitamos. ele se manifestou no mundo, irmãos, em que foi drasticamente danificado pelo pecado, um mundo adoecido, preste atenção nisso, gente. Um mundo adoecido, um mundo partido, um mundo enfermo, dentro da fragilidade, da pobreza do pecador, da sua fraqueza, agora estampa-se de modo amplo, abundante, a inundação da graça de Deus, da sua bondade, da sua verdade, na pessoa do seu filho eterno que se fez carne. Vejam, essa ideia de plenitude neste mesmo evangelho do versículo 16. Olha só como que isso é importante. O conceito graça no evangelho de João é algo assim especial, muitíssimo especial. Olha o versículo 16, porque todos nós, João diz, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha, é como, né, graça sobre graça. Fico até pensando nessa ideia de amplitude ou de plenitude graça sobre graça de quando eu era, de quando eu trabalhava no contexto de colheta de café que eu chegava naqueles armazéns daqueles fazendeiros ricos e a gente adentrava naqueles depósitos, naqueles armazéns grandes, altos e você via aquelas sacas de café uma em cima da outra até chegar no topo. Graça sobre graça, abundante graça, no mundo em que, por conta da tragédia da entrada do pecado, tornou-se um mundo sem graça, um mundo desgraçadamente sem graça. agora João vem e diz o verbo se fez carne que habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Olha o texto de Paulo na sua carta aos romanos capítulo 5 versículo 20 essa ideia de graça abundante quando ele diz assim sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, isto é, para colocar em evidência a ofensa humana. Mas onde abundou o pecado diz a escritura superabundou a graça. Bendito seja Deus. o filho de Deus que seguiu todo aquele curso de estar confinado no ventre da vida e seguir todo aquele processo e que aos poucos vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar o momento em que ela entrou no trabalho de parto para dar a luz ao nascer João diz assim graça abundante cheio de graça. pense comigo de que metaforicamente falando e talvez isso nos ajude de que a entrada do pecado pense que havia aquele fluxo de um rio de graça deleitoso abundante de águas cristalinas aí entra o pecado e a vida é massacrada pelo pecado não há mais abundância não há mais visibilidade da água cristalina da água fresca mas agora depois de muito tempo na plenitude dos tempos o Filho de Deus vem e o leito do rio que estava seco cheio de torrões agora ele inunda de graça e transborda para as margens do rio graça abundante em Cristo nosso Salvador mas não só graça não só a ideia de graça mas a ideia de verdade dessa fidelidade dessa encarnação que trouxe graça de modo abundante mas também que vem com a verdade o verbo revela a verdade absoluta o verbo na verdade é a própria verdade o Senhor Jesus o Filho eterno de Deus é o verdadeiro conhecimento de Deus a verdade de Deus ele revela ao Pai foi ele quem disse quem vê a mim vê o Pai quem conhece a mim conhece o Pai e no outro lugar ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim ele é a verdade de Deus encarnada o mundo foi inundado pela graça de Deus e pela verdade de Deus pense-se por um lado nós usamos a metáfora do rio que se esvaziou que secou que a vida definhou agora chega a graça mas pense que há também a entrada do pecado no mundo por conta do Pai da mentira fez com que o mundo e as pessoas vivessem no engano regidas pelo engano do próprio coração regidas pela mentira de Satanás e agora que a verdade chega a mentira tem que bater em retirada a mentira é vencida porque a mentira não resiste irmãos a verdade é por isso que nós vemos na história sempre essa empreitada essa ação das hostes infernais de Satanás numa tentativa de tentar sufocar a verdade a gente vê isso no decorrer da história da igreja nós vemos isso nos nossos dias mas a mentira não pode resistir a verdade a verdade não é um conceito a verdade é uma pessoa é Jesus é a verdade e ele é poderoso e onde ele chega a mentira tem que dar lugar à verdade é como as sombras que estão ali e quando a luz projeta as sombras são dissipadas Jesus chegou e quando ele encarnou ele encarnou cheio de verdade no contexto onde as pessoas aplaudem a mentira no contexto onde nós vivemos no contexto brasileiro quando a mentira e a trapaça a é dito e é falado como virtude o Senhor Jesus chega e diz e coloca o machado a raiz para decepar a árvore contaminada porque tem que prevalecer a verdade e onde Jesus chega e quando Jesus chega e se alguém abraça o Senhor Jesus que é a verdade ele se torna discípulo e portanto ele precisa andar de acordo com a direção daquele que é a verdade não há outro caminho não há outra diretriz senão o conselho de Jesus para os seus discípulos o que aconteceu o verbo se fez carne como aconteceu cheio de graça e de verdade em terceiro lugar porque aconteceu a encarnação do verbo e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai vejam que todos esses conceitos são estão apoiados devidamente apoiados naquilo que Deus já fez enquanto manifestação naquilo que Deus já falou e de modo especial isso agora tem esse eco poderoso na história da redenção na pessoa bendita do filho de Deus a glória portanto aqui no filho propiciou aos homens a contemplação da glória do Pai a sua glória agora é glória presenciada irmãos isso é magnífico porque o que nós estamos vendo aqui é como se João ao mesmo tempo fazendo um trocadilho ele estivesse pensando naquelas manifestações por exemplo por exemplo nós vamos abrir a escritura vamos abrir a escritura vai ao livro do êxodo de novo nossa exposição hoje está aparecendo mais um estudo bíblico mas é necessário que nos tornemos bereanos bereanos êxodo capítulo 40 capítulo 40 versículo de número 34 eu quero que você preste atenção nessa ideia de glória então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo essa mesma ideia de glória né dessa manifestação ela acontece depois quando Salomão constrói o templo na inauguração do templo da apresentação dos sacrifícios diz a Bíblia que os sacerdotes não podiam adentrar porque tamanho era a glória de Deus a fumaça encheu a casa glória de Deus o povo estava em êxtase com o coração adorando a Deus mas ao mesmo tempo cheio de temor a glória de Deus manifesta por meio das teofanias aliás me permita dizer uma coisa às vezes nós temos olhando para essas manifestações esses eventos às vezes não é incomum não é incomum por meio da experiência dos cristãos contemporâneos eles eles dão nós damos uma olhada naquilo que aconteceu e a gente é tendente a pensar o seguinte puxa vida uau eles é que tinham a vantagem de presenciar a glória de Deus que coisa extraordinária você leu o livro o livro do ex do capítulo 13 e você lá que tem a nuvem que estava sobre o povo durante o dia a coluna de fogo durante a noite e você fala uau Deus presente irmãos o que o João está falando é que a presença do filho é superior aqueles eventos foram importantes e tiveram e alcançaram seus propósitos o que o João está falando é que nós estamos diante do ápice do topo da revelação da glória de Deus vista no filho olha que coisa extraordinária agora eu penso que João quando ele está falando e o verbo e vimos a sua glória glória como do unigênito do pai eu penso que ele está pensando em parte nisso que nós estamos pontuando como nós lemos do texto do êxodo capítulo 40 34 quanto na narrativa que fiz aqui a menção da inauguração do templo mas eu penso que ele tem em mente também aqui aquele contexto do pedido de Moisés quando Moisés quis ver a glória de Deus eu quero ver a tua face e aí Deus disse Moisés vou fazer passar diante de ti a minha bondade fica de trás da pedra ali dê uma espiadinha na fresta assim vou fazer passar diante de ti a minha bondade Moisés e isso irmãos nós encontramos no contexto em que quando Moisés depara-se com essa verdade em que Deus deu a ele a conhecer a ver essa bondade que se passa diante dele e esse registro está em êxodo 34 versículo 6 me permita fazer a leitura do 5 também que diz assim tendo o Senhor descido na nuvem ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor e passando o Senhor por diante dele clamou Senhor Senhor Deus compassivo clemente longânimo e grande misericórdia e fidelidade que guarda misericórdia em mil gerações que perdoa a iniquidade a transgressão e o pecado ainda que não inocento o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração e imediatamente curvando-se Moisés para a terra o adorou e disse Senhor se agora achei graça aos teus olhos segue em nosso meio conosco porque este povo é de dura serviço perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança o vislumbre daquilo que Moisés fez irmãos e os estudiosos entendem que esse texto quando Moisés diz assim passando o Senhor por diante dele clamou os estudiosos entendem que no hebraico aqui é como se Moisés ele fosse tomado ele gritou Senhor Senhor diante do que ele viu da bondade de Deus por meio de uma fresta de uma pedra glória irmãos agora na plenitude dos tempos João está falando assim ele se manifestou nós vimos nós vimos a sua glória glória como do nigênito do pai porque irmãos que tendo conhecimento dessas coisas dessas verdades às vezes nós somos tão apáticos na adoração sendo que Moisés diante do vislumbre de uma porçãozinha ele adora ele se prosta diante de Deus ele se curva diante de Deus ele declara coisas grandiosas sobre Deus diante do vislumbre e agora João está dizendo assim nós vimos a glória dele no filho por que que às vezes atranta frieza nossa na adoração em relação ao filho de Deus que mostrou a glória do pai na história olha o versículo 18 de João no capítulo primeiro para você perceber quão grandioso é o que João está falando nessa experiência vivida por eles em primeira mão eu penso que quando ele fala assim e vimos a sua glória talvez estivesse na mente de João também aquela experiência do monte da transfiguração olha o versículo 18 ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do pai é quem o revelou o propósito da glória no filho é revelar a pessoa do pai no meio das pessoas vimos a sua glória esse tema também é um tema caro para o evangelista João vá comigo ao capítulo 2 por ocasião da transformação da água em vinho e veja o que está escrito porque a glória de Deus no filho ela é vista na pessoa ela é vista na palavra que ele anuncia e ela é vista nos milagres que ele realizou glória e olha como que João faz isso no capítulo 2 versículo 11 com este deu Jesus princípio a seus sinais encanada a galiléia manifestou o que irmãos a sua glória e os seus discípulos creram nele quando o especialista em vinho prova o vinho e fala assim olha tem um negócio errado aqui se costuma pôr primeiro o bom vinho e depois serve o inferior e aqui as coisas se inverteram e os discípulos acompanham aquela cena aquele acontecimento e quando eles presenciam isso o texto vai dizer que com isso Cristo manifestou sua glória e o que que a glória de Deus fez por meio dos sinais que João acaba catalogando sete gerou fé no coração não é glória para ficar extasiado e boquiaberto sem tomada de decisão é glória que gera fé é glória que gera fé para adoração é glória que gera fé para o discipulado para a caminhada com Cristo é glória que atrai para a transformação não João está dizendo o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de glória e vimos a sua glória como da glória do unigênito do pai é uma linguagem portanto que traz a ideia de revelação revelação que acontece no filho que faz alusão direta ao Deus o pai eu concluo preciso concluir e eu quero destacar três aplicações breves aplicações primeiro a encarnação ela é a mensagem sublime que enfatiza que Deus veio morar conosco Deus veio habitar com seu povo Cristo armou a sua tenda no meio do seu povo ele foi apalpado ele foi abraçado ele foi escutado ele esteve ali com os seus Deus fez isso quando então Cristo nasceu o processo aconteceu na gestação e quando ele nasceu efetivamente nós vimos João vai dizer a presença de Deus entre nós muito maior do que tudo quanto nós ouvimos o que nós temos irmãos é a verdade que a encarnação mostra que aquele que é atemporal que estava fora do tempo fora do espaço fora da história humana do ponto de vista finito da finitude agora entretanto ele entra na história da humanidade entra no espaço onde o homem reside no tempo em que nós acostumamos a falar de passado de presente de futuro no tempo em que nós temos o relógio que temos o segundo o minuto a hora em que nos dá a ideia e nos ajuda a compreender a ideia de tempo ele agora vive de acordo com o tempo segue o fluxo natural estando ali entretanto para mostrar a presença de Deus entre o homem entre os homens isso é Deus trazendo o seu filho para se identificar conosco e ao mesmo tempo sendo ele Deus para fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer segundo a sua encarnação trouxe abundante graça e verdade pessoas que estavam mergulhadas nas trevas sem alegria para viver sem encontrar o verdadeiro sentido da vida sendo regida pela mentira pelo engano e as trevas dominando em todo o tempo e mantendo as pessoas escravizadas agora chegou a graça abundante que vai permeando a história em que a verdade de Deus vai trazendo a verdadeiro direcionamento instrução conselho para aqueles que estavam aprisionados pela mentira e pelas trevas chegou a graça chegou a verdade de Deus em Jesus e em terceiro lugar a sua encarnação propiciou a visibilidade da glória do Pai desejada pelos servos de Deus e agora presenciada manifesta na história dos homens o Deus homem esteve presente entre os seus é por conta disso que a igreja se reúne para adorar ao seu Redentor porque um dia essa verdade bendita consumada na história realizada na história que apontava para aquilo que haveria de ser feito na cruz conquistou para nós a eterna redenção nossos pecados foram levados na cruz e agora nós podemos alcançados por essa graça maravilhosa orientados por essa verdade preciosa e absoluta nós temos condição de adorar ao nosso Redentor tributemos a Deus a glória que lhe é devida contemos para o mundo o verdadeiro sentido natal negar isso para as pessoas é fazer com que elas continuem na mesma vidinha vazia embora tenha luzes tenha arranjos entretanto não tem vida porque elas não experimentaram cabe a igreja portanto anunciar a verdade gloriosa e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai convido a igreja a ficar em pé do unigênito do unigênito do unigênito do unigênito do unigênito do unigênito de graça